Jessica olhou ao seu redor, observando uma grande quantidade de pessoas amontoadas em um lugar com pouco espaço para as pernas. Ela sabia que seria outra longa viagem de volta aos Estados Unidos, então suspirou profundamente. Entretanto, quando ela se sentou, as coisas ficaram ainda piores. Um homem chegou até ela, o que a fez ficar perplexa e não fazer ideia do que estava por vir. Ela só entendeu quando ele abriu a boca para explicar. Ela era estagiária militar há algum tempo, e ama lidar com uma variedade de circunstâncias como resultado de seu treinamento. Quando aquele homem se tornou conhecido, entretanto, ela ficou completamente sem palavras. Jessica caminhou até o portão de embarque com seu passaporte. Assim que ela sentou no assento do avião, ela sentiu que algo estava errado. Voar pode ser uma situação muito estressante. Ninguém gosta de se espremer em um lugar pequeno com pouco espaço para movimentação. Mas mesmo assim, essa sempre foi a maneira mais prática de ir de um local para o outro. Durante a jornada sufocante, Jessica disse a si mesma. O que há de incomum neste voo? Como o avião está cheio, ela não tinha espaço para esticar as pernas nem para ficar confortável. Isso era incômodo o suficiente, mas ela também podia sentir várias pessoas olhando para ela. Para Jessica, essa situação não era surpreendente. Provavelmente por causa da falta de mulheres no exército, as pessoas costumam surpreender ao ver uma vestida com o respectivo uniforme. Ela imaginava que essa também era a razão pela qual o homem olhou para ela tão fixamente. No entanto, ela estava errada. Jessica foi anunciada para o assento 31B dentro do avião. A oficial se sentou depois de guardar seus pertences na parte superior. O avião demorado demorou muito para decolar. Com certeza havia algum tipo de problema ou atraso, mas Jessica não tinha escolha a não ser ter que ficar naquela área mais apertada, e presa por 20 minutos. O fato é que ela era culpada pelo atraso e nem sabia. As pessoas começaram a sussurrar ansiosamente, esse foi o momento que ela viu a equipe da cabine pela primeira vez. Eles parecem estar um tanto quanto agitados, pois na verdade, estavam conversando sobre um dos passageiros. E esse respectivo passageiro era Jessica, que estava bem consciente de que não tinha feito nada para merecer toda aquela atenção. Nada pode surpreender Jessica, não é mesmo? Mas ela odiava a sensação de não saber de nada. Quando ela saía de casa de uniforme, ela não se importava com os murmúrios e olhares, mas agora estava algo diferente. De repente, ela viu que o homem procurava por ela. Ele era bastante alto. Além disso, Jessica também notou que ele era um jovem arrumado com olhos azuis e feições atraentes, vestido de terno e gravata. Que bonito! Será que ele iria tentar pedir o número de telefone dela? Ele caminhava em sua direção com propósito e confiança, então não estava fora do reino das possibilidades. Isso era algo que ela tinha visto muitas vezes antes. Contudo, ela ficou surpresa quando ele começou a falar com ela. Enquanto ele se aproximava, seus pensamentos também se aproximavam. Antes que ele aparecesse em sua frente, parecia que uma vida inteira tinha passado. Ele realmente queria algo dela, como ela tinha suspeitado. Seus motivos estavam claros em seu rosto. Ela ficou surpresa com o que ele disse enquanto abria a boca. O que um total estranho poderia querer dela? Jessica estava enganada ao pensar que ele não queria seu número de telefone. Ele também não perguntou sobre o serviço militar dela. Em vez disso, ele dirigiu o dedo para o seu assento. Tudo o que ele queria parecia estar girando ao redor disso. Ele deu um passo à frente e para o assento em que ela estava sentada. Quando ele disse a ela que o lugar dela já estava ocupado, ele nem parou. Com os olhos arregalados, ela olhou ao redor. Isso não poderia estar correto, poderia? O homem respondeu. Eu estou no seu lugar. Ela não fazia ideia do que ele estava falando, então respondeu. Não, meu assento é esse, o 31B. Ela não tinha intenção de aceitar isso. Ela sabia que estava certo de acordo com o que estava escrito em sua passagem. Será que ele estava zoando com ela de alguma forma estranha? Jessica deu aos comissários de bordo um olhar de lado. O que pode acontecer? Ele estava alucinando? Não tinha sentido algum. Os comissários de bordo, no entanto, pareciam estar do lado do homem. Jessica estava completamente sem saber que ele estava tentando fazer uma declaração. Quando ela ouviu o que ele tinha a dizer a seguir, tudo ficou evidente. O homem estranho tentou explicar as coisas para ela dizendo que a mesma não podia ocupar aquele assento porque era um oficial. Ele a elogiou por ter trabalhado muito para manter os estadunidenses seguros, e por isso ela deve se sentar em outro lugar. Naquele momento, Jessica deu um passo para trás e deixou falar por si só. Como forma de agradecimento, o homem disse que ficaria muito feliz se ela aceitasse trocar de assento com ele. Mas a surpresa foi ver que ele estava alocado na classe executiva. Jessica tentou dizer não, pois era demais para ela, mas ele foi bastante inflexível. Até que finalmente, ela oferece sua oferta. Quando este generoso estranho deu a algo que ela não poderia comprar com seu próprio dinheiro, ela ficou bastante surpreendente, como qualquer um de nós ficaria. Ela estava muito aliviada por estar voltando para casa numa classe executiva depois de um período tão longo de ausência. Mas ela ainda tinha muitas perguntas para o homem que ofereceu seu lugar a ela. Ela sabia que o homem era maior e mais velho do que ela então, as cadeiras da classe econômica seriam ainda mais desconfortáveis para ele. Jessica se sentiu culpada, porque provavelmente ele estava bastante desconfortável no lugar que deveria ser o dela. Agora era sua vez de melhorar o dia desse estranho. Mas como ela poderia o retribuir por tudo que ele fez por ela? Ela não sabia o que fazer para tornar o voo pelo menos um pouco mais confortável para ele. Quais são suas opções? Bom, Jessica estava decidida. Ela sabia, entretanto, que ela se oferecesse para trocar de lugar com ele de novo, ele iria dizer não. Foi por isso que ela pegou uma caneta e um pedaço de papel. Ela pegou uma nota de 20 dólares e pediu para uma das aeromoças que a entregasse para o cara compassivo em seu nome. Depois de colocar um bilhete junto com ela. Quando ele leu a sua mensagem, ele foi pego de surpresa. A carta dizia. O mundo seria um lugar melhor se todos tratassem as pessoas da mesma forma que você tratou a oficial, afirmou. Além disso, Jessica havia escrito pedindo que ele comece algo com o seu dinheiro, por conta dela. Apesar disso, ele recusou a sua oferta e respondeu. Jessica não pôde conter um sorriso ao ler a carta que ele mandou de volta. Simplesmente ele tinha um plano muito diferente em mente. Afinal, por que eles dois não se reúnem para jantar depois que o avião pousar? Enquanto ela escrevia de volta para ele, sua barriga estava tremenda. Ela aceitou essa proposta sem pensar duas vezes. Como você pode imaginar, ele se tornou estranho ainda mais querido para ela. Então eles foram para um restaurante no final do voo e jantaram lá. Diante da animação, todo o cansaço e fadiga desapareceram. A verdade é que ela tinha que iria ser um dia horrível. Que bobeira da parte dela. Se não fosse por homem compassivo, nada disso teria acontecido. Da mesma forma, ele ficou surpreso com a mensagem e o dinheiro que ela enviou a ele. Que história linda, não é mesmo? Eles compartilharam a história nas redes sócias e isso se tornou viral. Esperamos que estejam juntos até hoje e sejam muito felizes. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like. E compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!